A CIDADE NO BRASIL 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 O Biel fez a minha casa tremer aqui, que bola ali no travessão né, impressionante a força que veio, mas o jogo segue 1x0 aí pra The Racers e de fato a Fruits tem 4 defesas até o momento já, sofrendo muita pressão. Neste momento tenho que dizer, eu até senti este tremor de terra acontecer em Portugal. Exatamente, um maremoto praticamente criado aí né, todos os continentes sendo afetados aí, o que mostra aí que a semifinal da série D vem quente. Meu Deus! Isto agora está a casser de qualquer maneira. Yudi, conseguiu passar o gol pelos dois! Podem procurar pelo Luciano, consegue passar pra mais um! Será que o Yudi consegue? Por pouco consegui! Crazy agora não levantar, será que ela vai conseguir finalizar mesmo não tendo boost? Conseguiu levantar, conseguiu fazer o passe, time lá não consegue finalizar, pode ser o gol e é o gol do empate! Fruits, Fruits a marcar, depois de dois minutos a aguentar na defesa! É, o Crazy 7 ali conseguiu um belo passe, o Yudi foi bem ali na bola né, conseguiu desviá-la até de forma meio estranha né, diferente. Todo mundo passou reto, é o gol de empate da Fruits, 1x1 no placar. Ora, o jogo está a mostrar ser um jogo bastante vivo e com bastante emoção! E é mais um golo! Nem deu pra falar! É, tanta emoção aí que o Crazy 7 acabou deixando a bola bater no carro, aí o Biel se aproveitou, mandou o passe lá pro MA Gamers, o grande Matheus, 2x1 segundo o gol dele. Ora, cá está então, 2x1, 3 minutos no fim, vamos ver agora como isto termina, tentou agora fazer o kick-off e agora pode ser que a Fruits agora pode aproveitar este kick-off maravilhoso, Crazy não consegue finalizar! E agora manda uma puxada, manda por cima! Será que alguém agora vai finalizar? E parece que a equipa da Fruits preferiu ter calma, o Yudi agora levanta e vai agora tentar procurar fazer um dunk, será que ela vai conseguir lá chegar? E não chega lá a tempo! Agora o MA Gamers começa a vir agora atrás, será que ela agora vai conseguir? E dois jogadores, foi preciso de dois jogadores da equipa da Fruits para parar este jogador. Exatamente, ali fizeram uma pressão para conseguir neutralizar a jogada, mas de fato a The Racer está bem no jogo, já são 7 chutes para o gol até o momento, agora 8 chutes. E agora, se formos a relembrar a entrevista, já tinham comentado que no decorrer das partidas a tática era mesmo esta, dois atrás e o elemento na frente é tentar marcar o máximo de gols possível. Exatamente, você pode ver que o MA Gamer e o BL estão jogando mais ofensivos, estão um pouco mais na frente, enquanto o Kevin fica mais ali na defesa. O Zorlanetti já está! Ficaram a olhar para ela e eles com calma conseguiram finalizar. Exatamente, olha, você viu o passo do MA Gamer, o Kevin que estava um pouco mais atrás, o que aconteceu? Ele apareceu ali de uma surpresa, né? Infiltrou, conseguiu ali fazer o terceiro gol, então a The Racers aí lidera o placar com dois gols de vantagem. O público comenta que a equipe da Fruits está muito nervosa. Exatamente, parece sim que a Fruits está um pouco nervosa, a gente estava até, o Alexandre até falou que ataca a Fruits, está jogando muito na defensiva, é aquele nervosismo, né Nilson? Pode mudar, talvez, quem sabe aí no segundo jogo, 1 minuto e 40, está um pouco complicado, o jogo está muito apertado, acho que a The Racers leva a primeira. Qual é o segredo, Major? Eu acho que eles estão tentando tomar um posicionamento um pouco mais seguro ali, por esse motivo que eles estão mais na defesa, só que com certeza a The Racers está conseguindo invadir aí o campo deles, invadir o sucesso deles aí na defesa e fazendo dois gols acima está dificultando um pouco também por questão do nervosismo. Ora, muito bem, neste momento estamos a ver a equipa da Raiza procurar reduzir, a melhor, a equipa da Raiza está agora em vantagem, estou a falar da equipa da Fruits, estou agora a reduzir, enquanto que o Major está a falar ainda vimos uma grande defesa e agora mais um golo, fala lá aí no teu nome, Major, e mais um golo a acontecer. É, agora deu um pequeno delay ali no gol, mas com certeza esse gol era aprendido para quando eu falasse. Foi um belo passo ali do MA Gamer, está jogando muito bem, abrindo muito espaço para o time da The Racers aí, depois bela finalização também do Kevin, que está sendo destaque ali no meio do jogo, está sendo realmente o pilar da equipe. E agora também perguntei no público, qual é a vossa opinião, o que é que vocês estão a achar? Façam agora as vossas questões, porque já estamos a ver que a equipa da Fruits de facto está a sentir muita pressão. Exatamente, a Fruits está sentindo a pressão, o Alexander até falou outra coisa pertinente, né, que o gol é um pouco grande, às vezes se deixar no x1 contra um cara que tem muita habilidade, fica fácil dele marcar, né, e o rei dos corres até deu um toque ali, falou para chamar o Kevin de KRF, então vamos chamar ele de KRF, que é o que ele mais gosta, o The Racers KRF. Ora, agora o Biela mandou agora para o centro, será que eles vão conseguir finalizar? Levantaram agora a bola, e agora o Mike Gamers para marcar e é mais um golo, 5x1 até parece que é fácil. É um passe ali do Biel, né, outro chute do Matheus, né, do MA Gamer 007, o James Bond e Matheusinho, conseguiu mandar a bola lá no fundo da rede, 5x1 no placar, a The Racers realmente veio com tudo, será que finalmente eu vou acertar um resultado hoje? Ora, será que sim, será que não, só o Major agora pode dizer, porque apostou ao contrário? Exatamente, a minha aposta é válida ainda, eu acredito ainda na virada. Ora, isso que vamos ver se realmente vou conseguir dar a virada ou não, é preciso muito esforço psicológico para conseguir aguentar numa situação como esta, Major. Com certeza tem que ter muito esforço, e é algo que eu tenho certeza que a Fritz aí vai recuperar, eles vão pegar o ritmo e vão acelerar o próximo jogo com muita qualidade. Ora, eu também espero, porque eles têm qualidade suficiente para o fazer, na realidade. Exatamente, eles estão mostrando muita qualidade, né, Nilson, em outros jogos, agora a galera está torcendo, ó, vamos até destacar o chat, que o Matheus ali, o MA Gamers, trouxe todo mundo aí para torcer por ele, o chat está insano, todo mundo só fala, MA Gamers, é, o mais lindo do mundo, a melhor pessoa do universo, MA Gamers trouxe todo mundo e não está sentindo a pressão, jogou muito bem e foi o grande destaque da primeira partida. Ora, muito bem, isso foi o destaque da primeira partida, muito bem então, e agora que mais? O que é que eu quero saber aí? Quem quer aí um salve? Aproveita aí agora, enquanto a partida não começa, que o Major está aí também para passar as vossas mensagens. Com certeza, galera, aí chegando no chat aí, quando rolar um negócio aqui para o Major, o Matt Jenk até falou que o Major é o Casa Grande da News Cup, eu acho que isso é uma honra, né, o Casa Grande talvez seja um dos grandes comentaristas. Não tanto por outros motivos, né, mas a gente pode responder com a vontade aí, Major. É, eu realmente não acompanho muito o futebol, mas o Casa Grande pelo menos é um grande nome, né, não sei de que tamanho e qualidade que o pessoal está brincando aí no chat, mas quem sabe seja. É, com certeza é, os melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então vamos passar já então para a partida, porque é a partida número 2, e agora vou perguntar ao Major, enquanto que a partida começa, qual é a tua opinião para este segundo jogo? Achas que eles vão se encontrar agora? Eu acho que nesse segundo jogo agora eles vão começar um pouco mais ágeis, vão começar um pouco mais separados ali em campo. Eles seguraram bem a primeira partida, apesar dos 5 gols, eu acho que eles vão conseguir dar um retorno aí em cima da The Racers. E tu, neste momento, Salto, o que é que também tens a comentar? Eu preciso corrigir aqui, o nome do MA é Miguel, então desculpa, é o Miguel ali, que está jogando demais, então a galera já no chat sempre me ajudando, hein, Nilson? E olha a Fruits, parece que ouviu o Major e já vem aqui marcar, o que é que se passou aqui? É, a Fruits começou com tudo, né, o Time Lord conseguiu pressionar a bola, o Yuji foi com tudo para cima, mandou ali no ângulo esquerdo, abriu o placar 1x0 logo no começo, o jogo vai vim, quem será que o Major vai conseguir aí o time que ele falou chegar no empate? É isso que agora vamos ver se eles conseguem levar até o segundo jogo, isto promete, entraram agora em grande, marcaram o primeiro golo e agora é ter cautela. E não refugiarem-se, como chegamos a ver aí num dos comentários que eu gostei, que é, o Rocket League é muito fácil marcar golos, como tal, é também, tem-se de ter algum cuidado de não ficar tanto na retranca, quando digo na retranca, tanto na defesa. Exato, exato, não pode ficar muito atrás, às vezes se ficar muito na defensiva também, você chama o time para o ataque, né, então você acaba sofrendo uma pressão e às vezes acaba tendo uma jogada de sorte a bola entrando. Então tem que equilibrar, né, um pouco de ataque, um pouco de defesa para não acontecer isso. E olha, viste bem agora, parecia uma catapulta, deu ali um bump no seu teammate e ele foi projetado em direção da bola. Exatamente, aquela batida louca, e agora se nunca está rolando o soco, tá, né, todos os jogadores estão querendo bater no carro um do outro ali, para fazer as jogadas, agora a bola fica na casa, ela morre, está mais subindo, afastou ali, bem, hein, Nilce? Eu vi pessoas a pedir um salve. Agora vamos ver aqui. Ui, que defesa, e ao mesmo tempo que golo. Que momento, ué, porque esteve esta defesa. Eu não consegui, eu fui olhar para o chat, já enrolou aqui, todo mundo, mas o Biel chutou, bela defesa, mas ele conseguiu completar ali, fez o gol de empate, um a um no placar, é com você, hein, Nilce? Foi uma bujarda, 128 km hora, aquilo partia a minha cabeça, partia o meu braço, partia o meu corpo todo. Exatamente, é um tiro de sniper, praticamente, é o gol. E agora, a equipa da Racers, neste momento, está a mostrar que realmente, que tem capacidade para jogar, afinal eles não param, eles começaram a perder e já estão neste momento em vantagem. É, o MA Gamer, ele conseguiu um toque para o Samu Kajaú ali, que chutou cruzado, bela jogada, conseguiu fazer o primeiro gol dele hoje aí, dois a um no placar, muito bem a The Racers no jogo, controlando muito bem a partida. Mas, João, neste momento, estamos em 3 minutos e quase 30 segundos, o que é que já tens para analisar? O que é que já analisaste até agora das duas equipas? Olha, a Fruits começou muito bem aí com aquele gol, eles deram uma animada boa, mas me parece que a The Racers aí não está mais deixando eles avançarem, tanto que a gente está vendo agora uma ofensiva muito pesada da The Racers em cima ali da Fruits. Ora, agora o Biel novamente a tentar fazer o quadro para a frente, não conseguiu finalizá-lo, mas agora o Yudi começa agora a fazer pressão, estamos a ver agora a Fruits a começar a se organizar novamente, agora aparece o Crazy, o Crazy agora tentou passar para o centro, mas não conseguiu também. Isto agora, a equipa da Reza já está novamente a tentar planear o próximo passo, o Samuka está a tentar levar, Biel agora, houve ali uma falha de comunicação que podia ter prejudicado a equipa da Reza, mas a Fruits também não estava bem colocada naquele momento e não aproveitou a oportunidade. Exatamente, acabou não aproveitando ali a chance que tinha para marcar, o Xai está longeando muito a qualidade do jogo, Nilce, que realmente está muito disputado, falando até que poderia ser a final de tão bom que está a partida. Ora, muito bem, e agora espero também que a grande final também seja um jogo equilibrado e que também possa fazer com que as pessoas estejam aqui a ver, possam assistir e também possam aprender. Exatamente, todo mundo aprendendo e é bom para o time que está na final já analisar até o seu adversário, está dando uma olhada, ver como é que é, então Nilce, com certeza a audiência está enorme hoje aqui. Neste momento estamos a ver o Crazy agora passar para o contra-ataque, a equipa da Fruits quer realmente empatar, Tito agora passar para o centro, também não conseguiu, foi ali um ótimo bloqueio, estamos a ver agora o Biel agora ficar a olhar, e agora pode ser, agora é perigoso, e Samuka agora a resolver muito bem, Gamer agora ficou ali a olhar, Crazy 7, está agora a tentar levar a bola, Tito agora passar para o centro, pode ser agora o gol do empate, será que alguém vai aproveitar, e parece que não. Ficaram outra vez na retranca e os três estão ali mal posicionados, Major. Ui, que chute! Mal posicionados, mas quase acontece um gol do Samuka ali, fez um aéreo muito bom devido à posição da Fruits, quase que consegue levar isso para a Fruits. Ora agora, estamos a ver novamente a equipa da Reza passar para o contra-ataque, conseguiu passar por todos, Biel agora pode marcar mais um gol, e mais um bump, e consegue agora fastar, mas o Yudi acabou de ser bumpado, e agora o Time pode agora tentar levar ali a bola, o Crazy tinha acabado de falhar, e o dia do Cresce já está no gol para tentar defender, estamos a ver agora o Crazy tem que se aproximar, Time agora está à espera de receber o passe, Crazy agora manda para o centro, será que o Time pode mandar um redirecto, mas não consegue, a bola continua agora a ser centrada, Yudi agora tenta levar a bola, olha o Yudi novamente a circular, e agora cá está o Crazy, vai tentar cortar, conseguiu mais ou menos ganhar aquele challenge, mas a bola ainda continua a circular por posse da equipa da Reza que remata, e o Yudi quase, quase, mas foi muito, quase falhava aquela bola, e podia prossegar a sua equipa, e a bola passa ali por perto, estamos a ver um massacre naquele gol da equipa da Fruits. Exatamente, ele está tendo um massacre no meu metralhador, eu ouço até dizer que é um ta 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 de chutes para o gol, mas o Yudi, apesar de quase ter errado, se fosse uma jogada genial, ele conseguiu driblar e salvar o seu time na jogada anterior. Neste momento estamos a ver agora se a Muka tenta afastar novamente, Crazy agora falhar, preparem-se, agora foi, agora resolvi pelo Yudi, que agora tentou chutar já para balizar o adversário, Yudi agora pode chegar, pode empatar, e é mesmo a 18 segundos do fim, Fruits é marcado 2 a 2 através do Yudi. Exatamente, o Yudi começou a jogada, ele mesmo tirou a bola lá de trás, conseguiu avançar, fez o segundo gol dele, está sendo o grande destaque aí da Fruits, gol de empate 2 a 2 no placar. Agora neste momento estamos a ver agora o Biela, agora tenta afastar, o Yudi agora tentou afastar novamente, o Samuka tentou mandar para o centro, estamos a ver, pode ser o golo, e passa por cima, se não vai ser o golo, e não entra, e isto está incrível, agora a Fruits pode aproveitar com o contra-ataque, tem 4 segundos, mas Samuka diz que não, pode ser o gol da vitória, e não, passa a ganhar ali ao lado, 0 segundos, e conseguem respirar de alívio, o que é que está a passar ali, Maju? Olha, estava muito tensa a situação com os dois times, eu senti que a The Racers, viu que a Fruits estava vindo ali, com um cudo para cima deles, e que defesa! Ai, 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 que desespero esse! É, o ai, ai, é do desespero, que situação complicada, mas os dois times agora, eu acho que estão um pouco nervosos aí, porque essa partida está muito apertada, a gente vai ver, como que eles vão decidir. Agora o Time Lord, a tentar agora levar a bola, pode agora tentar finalizar, e a falhar, remontamente, Samuka agora a chutar, Yudi já resolveu, Yudi que já foi o marcador do gol do empate, está a ser a figura da equipa da Fruits, está a tentar agora levar, Yudi, manda para o centro, mas já está ali muito bem, a organizar a equipa da Racers, para passar para o contra-ataque, estamos a ver agora a bola novamente, sem circular, Samuka já está à espera, pode agora tentar circular para o centro, o M.A. Gamers está a tentar olhar para ela, Crazy 7 está a tentar mandar, e também não consegue, a equipa da Fruits agora está a começar a pressionar, está a começar a entrar no jogo, Crazy está a tentar levar, também não consegue, BL, o homem também da equipa da Racers, pode agora finalizar, e olha que passe, Yudi agora iniciou o contra-ataque, pode ser agora o gol, e que defesa do Mike Gamer, e agora Mike Gamer se tornou, agora a fast-tay conseguiu muito bem, está agora a passar para o contra-ataque, o jogo está muito intenso, olha para isto, e bela defesa agora do Yudi, agora o Time Lord está a tentar levar a bola novamente, a bola continua a circular, olha para isto, pode ser agora o gol, pode ser, e olha, passa por cima, passa um travessão, e o coração quase rebenta. Meu Deus do céu, já estou levantando da cadeira aqui, vocês estão vendo a minha câmera, eu estou já com a mão na cabeça, realmente, muito perigosa. Pode ser agora o Ficamol, e não entra, não entra pessoal, ainda mais jogo, pode ser agora, vai entrar, e é mesmo, The Razer, sofreu, mas marcou. Que jogo, hein, Nilce, que prorrogação intensa, nossa senhora, não pararam de chutar, uma pressão impressionante, mas jogo, continua que eu estou sem ar aqui, pelo amor de Deus. Olha, foi realmente incrível essa partida aí, eu acho que os dois lados sentiram um pouco ali, da pressão no final, a gente viu que, a The Razer chutou incríveis, 19 vezes, para conseguir fazer esses três gols, 19 chutes, foram muitos chutes, e a defesa ali da Fritz estava muito boa, eles conseguiram defender nove desses, alguns não foram direto no gol, mas, olha, apesar dessa jogada incrível, infelizmente, para a Fritz, eles não conseguiram levar a partida, 3x2 aí, The Razers, mas 3x2 merecido, né? Ora, nem mais, e agora, mas, por favor, faz-me assim, aquela coisa de respiração aqui no meu peito, se faz favor, que eu estou quase a ter um ataque, que isto foi um jogo, que até foi de chapa quente, faz assim, não, não, faz-me assim em frente, como se fosse um ativamento cardíaco, que eu estou quase a morrer, isso, isso, olha, as tuas mãos até desaparecem no universo, agora, cá está, ai, estava a precisar mesmo de fogo, este jogo, estava de chapa quente, até que quase o meu dedo te queimava, ali na chapa, ai, meu Deus, que eu quase entrava, era assim, ai, 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 e até o servidor acabou de cair, vejam só, o servidor não quer nada com este jogo, o servidor ficou em choque, né, Nils, então, a partida, meu Deus do céu, o chat, inclusive, Nils, falando muito do final aí, todo mundo ficou impressionado, mandando várias mensagens, comentando aí, realmente, a galera muito ligada aí, e torcendo junto com a gente, impressionante, que final, um dos mais legais aí, é verdade, é verdade, e agora, Salto, o que é que está para aí a comentar? Ah, então, como eu disse, a galera já está muito, realmente, intensa aí, que falando muito aí, que a The Racers comanda, né, o pessoal torcendo bastante, mas olha, esse jogo ficou apertado, hein, molecada, eu acho que a Fruits começou a se organizar um pouco mais, vai chegar forte aí na próxima partida, então, esse terceiro jogo aí, vai ser realmente intenso, Hotknife também, por aqui agora, o Kevin falou, que mãe, estou na Globo, na verdade, você está na News Cup, maior, maior, maior do que a Globo, impressionante, Player AirTech está por aqui também, todo mundo, Vascaíno também estava aqui na live, torcendo bastante, então, molecada, obrigado aí, por estar sempre mandando mensagem no chat, vocês são demais, é que fica com você, News! Portanto, vamos só fazer uma pequena paragem, um minuto e voltamos outra vez aqui para o estúdio, portanto, voltamos já, é rápido, é só para nós corrigirmos o servidor, entramos logo e voltamos aqui, nem passa um minuto, ok? Portanto, voltamos já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Hora comprometido, já estamos de regresso, o servidor já foi criado, só temos a espera que as equipas agora regressem, se quiserem um salve, é o momento certo, se quiserem um salve deste grande homem chamado Major, também podem pedir aí no chat, ele está aqui também para vocês, portanto aproveitem a oportunidade para falarem e comentarem também aqui com o Major, alguma coisa? Falem também com o Salto, o Salto agora vai ser a nossa voz, preparem-se. Ah, eu sou a voz da galera, então o André pediu ali um salve do Major, o Major fica à vontade, manda um salve aí para o André, que está aqui desde há muito tempo. Um grande salve para o André. Esse André é maravilhoso, aí também os outros André, então temos uma overdose de André, agora no caso o André Plays também, ITS, que também quer um salve do Major, Major, agora você vai dar salve só para o André. Salve também para o André Plays, salve para todos os Andrés aí da transmissão, salve para o Tunked, para o Kevin que está ali também, um salve para o Miguel, para o Player, salve para todos aí. O Otonelli ali, 17, pediu um salve, está salvíssimo Otonelli, é um overdose de Kevin também, hoje você é louco, os Kevin aparecendo aqui na transmissão, coisa louca. Kevin é um nome que não é tão normal, mas é impressionante, o Player, Tex, o Miguel também 8-8 está por aí, Manuel Cosa pediu ali o salve do Major, Major, fica à vontade, manda esse salve aí que o Manuel pediu um salve seu. Manuel, muito salvo você já está, Miguel Lotto também, todos os demais aí, Teteu Souza, sejam bem-vindos aí na transmissão, aproveitem bastante, salve para vocês. O Teteu ali falou, né, salve para mim também, que ele é o primo do menino prodígio MA Gamers, meu Deus, aí é o menino prodígio, menino de ouro, nosso menino Neymar aí, do Rocket League, o Biel, o rei dos corres, o melhor jeito de chamar o Salt Bang é colocando esse salzinho aqui na tela, fiquem à vontade, coloquem o salzinho que logo eu apareço aí, molecada, agora deixo com o Nils. Ora, e agora, o servidor, quer saber, Salta, já estão todos? Vamos usar aqui aquela olhada, pelo visto tudo certo, Nils, vamos fazer aquela conta que eu preciso, eu tenho problemas com matemática, né, mas aqui... 1, 2, 3, 2, parece que está tudo certo, hein, Nils, podemos sim, a partir do jogo. Ora, muito bem, então vamos até para o jogo, vamos lá então, vamos pedir às equipas até para começar, vamos até para o terceiro jogo, que pode ser o último da equipa da Fruits, eles precisam realmente ganhar, tiveram muito perto de levar o jogo passado, mas neste momento, isto parece que agora complicou bastante mais, João. Realmente está mais complicada agora a situação para eles, com dois gols abaixo, duas partidas abaixo, mas eles demonstraram que têm capacidade aí na última partida, a gente, quem sabe, vai vir agora a revir a volta da Fruits. E agora estamos a ver novamente a equipa da Racers a começar a passar para o ataque, eles já são conhecidos pelo seu poder de artilharia, e novamente agora fazer pressão, mas a Fruits também está a mostrar que tem sido muito boa a defender, aquele gol a conseguiu aguentar durante muitos minutos, aquilo parecia um autêntico forte, mas como qualquer forte, acaba sem proceder, nem tudo consegue ter durabilidade certa, não é, Major? Com certeza, não tem como, Nils. Agora preparem as vossas pipocas, que isto até dava um filme, Fruits, a equipa que precisa de tudo, precisa de se mostrar, precisa de se organizar, porque isto é um tudo ou nada, são três jogos de finais e a gola, a equipa da Racers a dizer, o filme sou eu na final. O MA Gamers tentou um passo ali para o seu companheiro, ele queria fazer uma team play, mas acabou que ele passou reto, então ele mesmo foi lá e resolveu, chutou cruzado, 1x0 aí, para a grande equipe azul. Agora neste momento estamos a ver agora o MA Gamers, agora a tentar afastar, a bola continua a circular, agora novamente o Yudi manda para o centro, Samuka está a tentar, também não consegue, Crazy 7 está agora a tentar fazer pressão, Yudi agora está a tentar levar, olha a bola continua a circular e agora estamos a ver, tudo, aí, pode ser com o contra-ataque, Yudi, pode agora tentar arrancar, Crazy também, e agora parece que eles não aproveitaram, não sei o que é que se falta aqui, quando eles podem ter o ímpeto de avançar, eu acho que eles preferem ficar sempre mais atrás do que propriamente tentar algum processo mais ofensivo, o que é que se passa, Salto? Exatamente, a Fruits parece que está um pouco travada, né, na defesa, né, a Delewis está fazendo muito mais pressão, mas eles já mostraram uma bastante evolução, meus, os dois jogos, acho que a Fruits ainda vai dar bastante trabalho nessa partida. E é isso que agora queremos ver, ainda tem 3 minutos, já vimos o empate há pouco acontecer aos 18 segundos, portanto ainda há muito tempo para o luto correr, Rocket League é assim, é cheio de emoção, e é por isso que adoramos tanto este jogo, Major. Olha, eu estou gostando muito aí dessa partida, porque agora eu estou sentindo que a Racers está um pouquinho mais venciosa, apesar de estar fazendo um gol para cima, e eles estão sentindo aí que a Fruits pode responder a um contra-ataque com muita velocidade, por isso eles estão sendo um pouco mais cautelosos. Ainda bem, a Sinox tem respeito pelo adversário e começam a marcar, com cautela já fazem o 2 a 0. É, o MA Gamers de novo ele, né, praticamente resolvendo sozinho, ligou a jogada, jogou lá na parede, conseguiu um belo chute cruzado, segundo o gol da The Racers, segundo também do nosso querido 007 James Bond, de MA Gamers. É importante ressaltar, ô Nils, que o MA Gamers, ele veio fazer essa jogada de lá de trás do campo da defesa, ali onde ele estava bem seguro, ali ele se sentiu consistente, sentiu segurança ali na jogada e veio até a frente para marcar. Agora o M Gamers, agora tenta levar novamente, ele agora novamente a circular, agora está à espera de fazer o passe, vai passar, chutou, e que jogada fabulosa! Novamente a começar atrás, Major! Exatamente, começou novamente atrás, ele está sentindo, acho que, pegou um ponto fraco ali da Fruits, ele deve ter achado esse ponto fraco, e está com certeza usando. Eu só vejo o público, neste momento, a falar do mesmo jogador, MA Gamers. É, o MA Gamers aí está dominando o chat, né? Mas o Vascaíno também deu ali todo o seu apoio para o Samuka, falou que fez um belo gol, mas de fato a The Racers trouxe a torcida inteira, hein Nils? E até já parece-o pedindo, Ui, 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 ui! Quem se passa desta partida? Parece que a Fruits acabou de cair. Exatamente, a Fruits acabou tomando aí outro gol, né? O Samuka deixou a bola sem peso, acabou que todo mundo passou reto, e todo mundo pediu, Ui, 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 ui! Então, vamos lá, 3, 2, 1... Ui, 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 ui! Que jogo Nils! Ora, que bujarde Está lá dentro outra vez 5 a 0 E isto virou passeio Exatamente, virou passeio ali O Kevin conseguiu ali, né Aquele xixi cruzado, forte, omusado Não deu para o Yu de pegar Quinto gol aí da The Racers Que está realmente passando o caminhão Neste jogo Um caminhão e não um caminhão qualquer É um caminhão-tire, bem pesado Para uma equipa que tem estado jogar bastante Nas últimas partidas Exatamente, aquele caminhão-pipa, né Que vem com tudo, vem trazendo a água ali para a humanidade Jogando ali jatos de gol Jatos de chute, impressionante aí O que a The Racers está fazendo na partida Agora a Tzok agora para tentar reduzir Isto ainda não acabou Rocket liga disto, se eles começarem a marcar E ganhar ímpeto ainda podem empatar Tudo é possível, mas agora neste momento Parece que eles estão bastante receosos Exatamente, estão um pouquinho receosos Na verdade eu achei que a Fruits tinha apreendido ali no segundo jogo Eles até apertaram um pouco mais Mas eles caíram no mesmo erro, né Estão ficando muito atrás Ui, 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 ui O que é que foi aquilo? Exatamente, o Crazy Savage Conseguiu ali o passe para o Time Lord Que praticamente parou o tempo E conseguiu mandar a bola ali no ângulo esquerdo Impressionante 5x1 no placar Ora neste momento 5x1 E que golaço que acabamos de assistir, Major Golaço mesmo com a paródia ali Que o Salt fez do Time Lord Para o tempo Foi um belo comentário Mas realmente ele desacelerou a bola Da forma que necessitava para fazer aquele gol Ora muito bem, Samu Que agora está a tentar Ver se consegue driblar E agora conseguiu bloquear E eles sabem que agora Só tem que jogar com o tempo Que o jogo é deles Mas no entanto Ele agora passou para o ataque E Crazy conseguiu agora afastar Podem agora procurar fazer mais um golo E parece que a bola novamente Foi oferecida A equipa De Racers Que agora com calma Tenta tentar estruturar o seu ataque E isto agora A Fruits tem que começar a mudar a sua mentalidade Tem 40 segundos Se ainda quiser fazer alguma coisa Tem que passar para o ataque Definitivamente Crazy sabe disso A tentar agora Passar agora para o centro E agora será que ele vai conseguir Também não consegue O jogo agora Parece que está a começar a morrer Porque a equipa da Fruits Começa a sentir Que já não tem chance É A equipa da Fruits De fato com 20 segundos É muito difícil Chegar no placar Mas foi um time guerreiro Eles jogaram bem A fase de grupos A The Racers de fato Hoje veio incrível O MA Gamers Como o chat diz O menino de ouro Está com tudo hoje Juntamente com a sua equipe Então foi um belo jogo Assistimos aí Três belíssimas atuações De ambas equipes Ora muito bem Bela defesa novamente 4 segundos Será que ele vai terminar E termina Que quase era mais um gol Da equipa da Racers Acho que não há muito a dizer A equipa da Racers Da equipa da Racers De facto comprovou Que foi uma equipa Que mereceu De facto esta vitória E foram bastante eficientes Na forma de atacar A menos que o Major Não concorda Não, eu concordo Plenamente Na verdade Eu fiz a predicta Da Fruits Foram batalhadores Grandes meninos Trabalharam bastante Nessas partidas Principalmente A partida anterior Eu acho que Nessa última A pressão De ser a última partida Depois que a The Racers Fez três gols em cima Eles começaram a sentir Um pouco o peso disso E acabaram Não conseguindo desempenhar Tão bem Mas Foi maravilhoso Acho que A risco de dizer A penúltima partida Foi uma das mais gostosas De assistir Né, Salt? Então Com certeza Eles merecem Tanto A The Racers Merece a vitória Como a Fruits Merece a presença Nessa semifinal